Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Hoje, aqui no Quebrando Tabus na DV, a gente vai falar sobre Postura saudável na dança? Será? Bora lá! Então, vamos bater um papo aqui sobre essa história de postura saudável na dança Que assim, não é falado com todas as letras Mas normalmente a galera publica assim, na hora de fazer divulgação de aula Venha fazer dança para ter uma boa postura E aí, tem gente que está falando de boa postura Confundindo postura elegante com postura saudável E está achando que eu vou fazer dança Porque a dança vai me trazer uma postura saudável Mas Elaine, dança traz postura saudável Quando a gente nasce, a gente vem com tudo funcionando perfeitamente Porém, a gente vai crescendo, vai criando hábitos nada positivos Tipo, má postura, uma vidinha sedentária Não presta muita atenção no próprio corpo no decorrer das atividades, do dia a dia Inclusive, só chega em casa porque já vai no automático Se aparecer um buraco no meio do caminho, cai dentro porque já não está prestando atenção a nada A gente ficou com uma dessas posturas Pode fazer... Então vamos trazer o primeiro exemplo para que vocês compreendam a ideia que está rolando aqui na cabecinha de Elaine Do que é elegante e o que é saudável, tá? No balé clássico a gente precisa ter uma postura Que ela vai ser a base para qualquer movimento que a gente vai fazer Para dar maior possibilidade para os membros inferiores e membros superiores Você não está fazendo isso agora, né? Vou colocar uma câmera aqui para quando você estiver fazendo suas apresentadas Eu vou colocar aqui do lado, assim, ó A pessoa está fazendo demi-plié aqui do lado Balé clássico é para você iniciar qualquer movimentação Você precisa encaixar a sua bacia, fechar costelas Aqui é parte das escápulas, elas ficam mais unidas O que acontece durante os processos dessa postura? A coluna, ela muda o formato natural de S e fica numa linha O que acontece se ela fica em uma linha? Ela deixa de fazer o serviço dela Que um deles é amortecer o impacto que a gente acaba sofrendo no dia a dia Como o nosso corpo é um corpo que registra muito bem tudo o que a gente faz Está fazendo um estilo de dança que exige uma postura X O corpo vai ficar Quem é profissional, já começa a ter umas sacadas dos prejus que a dança pode trazer para a vida Nem um jogador de futebol Ele é atleta, ele tem lá todo um trabalho alimentar Ele tem que fazer vários exercícios Mas a gente já cansou de ver alguns se lesionando em campo Porque quem pratica esporte e dança profissionalmente A gente sempre vai ter probleminhas porque o nosso corpinho está sendo utilizado mais vezes Mas para você, como uma amiga minha gosta de chamar Que é civil na dança Vai lá duas vezes por semana Uma hora e meia de aula Você pode já ter um problema com a sua postura E aí quando você vai fazer a aula Você modifica para uma postura que vai te deixar elegante Porém pode não ser saudável Aliás, não vai ser saudável se você levar ela para o seu cotidiano Então o ideal é que você faça um trabalho de consciência corporal E entenda o que é um posicionamento da dança do balé clássico E saindo dali você compra um posicionamento que não seja prejudicial Principalmente para a sua coluna Não me matem por conta dessas informações que eu estou trazendo aqui Que pode ficar meio subentendido para algumas pessoas Mas é que o que eu percebo muitas vezes No universo da dança do vento Para a gente não ter um método desenvolvido Porque tem pessoas que para se profissionalizar Demoraram 10 anos estudando Outros fizeram um ano de aula Por todas essas diferenças Tem professor falando de bem estar em relação à dança Mas quando está em sala de aula Não está preocupado nem com o próprio corpinho Então eu me pergunto se um profissional Que não está preocupado com a sua principal ferramenta de trabalho Se ele vai estar de fato preocupado com o aluno E eu não sei nem se a preocupação é o que é da questão Ou o conteúdo, a informação que esse profissional carrega Para poder transmitir o conhecimento E até mesmo para aplicar a dança no próprio corpo A gente precisa começar a prestar atenção nos corpos Que estão entrando dentro da sala de aula Se você vai colocar principalmente no seu flyer Que a dança traz bem estar Você está dizendo não que a dança não faz milagre Quem traz isso com benefício É o professor em questão que está ali na prática De certa forma Influenciando que esses benefícios cheguem Ou não Ou que essa ideia de benefício Transforme-se em transtorno na vida do aluno Então, o que eu digo para vocês Se você que está aí do outro lado Não está conseguindo entender o que ela ainda está falando aqui Então tire a história do bem estar do teu flyer Para começo de conversa Para não rolar propaganda enganosa Então para quem vai praticar dança Seja ela qual for, até exercício físico Por que vocês não começam também Ligar uma outra aula Que é muito importante Que é só de consciência corporal Ah, mas onde eu encontro? Bom, tem várias oficinas que acontecem em São Paulo Inclusive oficinas gratuitas Eu conheço profissionais do dança do ventre Que traz técnicas de consciência corporal Para dentro da aula Mas a gente tem um tempo muito escasso Eu mesmo procuro levar Mas tem vezes que a aluna está ali ansiosa pelo código E a gente não consegue fazer um trabalho de consciência corporal Com a duração que precisa Que é necessário Para a pessoa começar a compreender Como se aplica na dança, na vida, enfim Então converse com sua professora Quando você vê que traz esse tipo de técnica Se ela não está aberta de repente Para desenvolver uma turma Pensando na consciência corporal Voltando para a dança do ventre E você vai conseguir levar para a tua vida Tópico 1 Vamos lá Vamos começar a repensar Uma forma de divulgar a dança Para um outro caminho Que não causa confusão na vida das pessoas Como essa frase de Venha dançar para ter uma boa postura Porque como eu disse lá no começo Boa postura não significa Ser elegante ou bonito Segundo Você que vai praticar dança Pode ser muito saudável Porque você vai sair de sedentarismo Você vai fazer coisas que vai te trazer sensações maravilhosas Mas você precisa saber que Dependendo da dança que você está fazendo Pode sim te colocar em uma condição Que não é uma postura neutra Uma postura saudável Você tem que ter consciência para sair dela Para não se lascar depois Tópico 3 Você que é professor de dança Que não está entendendo muito bem Essa parte de anatomia que eu cheguei a citar aqui Eu vou pedir para que você procure saber a respeito disso Porque é importante Não importa o tipo de público que você abraça para dar aula É muito importante você ensinar para os seus alunos Uma boa postura Uma postura saudável para ele dançar Mesmo dentro da postura Que muitas vezes é exigido Dentro daquela técnica de dança Tem coisas que dá para a gente fazer Para amenizar e não dar prejuízo na vida dessas pessoinhas E é responsabilidade tua Isso daí Se não tiver afim dessa responsabilidade Pede para sair Acho que é isso pessoal Então é isso Espero que nós estejamos entendidos Qualquer dúvida Me liga Me manda uma carta de amor Me chama Me grita Que a gente conversa Não esquece de dar like nesse vídeo De comentar Se inscreve no canal E aciona o sininho Para vocês ficarem sabendo tudo o que acontece por aqui Me segue também nas outras redes sociais Que vai no box de descrição Beijo E até a próxima E até a próxima